Doutora Rosana, sábado completa três meses que o Brasil aplicou a primeira dose da vacina e continuamos ainda no Conta Gotas. As previsões otimistas falam em toda a população adulta vacinada até agosto. Muito otimista essa previsão? Eu acho muito otimista, porque nós estamos hoje beirando aí 12%, 12,5% da população vacinada e nós estamos em meados de abril. E a gente não tem segurança da quantidade que vai chegar ainda por causa de insumos, a Índia explodindo de casos, a China definiu que vai vacinar todo mundo. Então, a gente depende dos outros. Então, acho pouco provável. Eu espero que até agosto a toda a população prioritária, não toda a população de adultos, mas a população prioritária brasileira esteja vacinada. Como a senhora vê a forte pressão que a Anvisa está sofrendo de governadores, empresários e agora até do ministro do STF, para a autorização da Sputnik V? Olha, a gente tem falado, quanto mais vacinas nós tivermos, melhor para todo mundo, desde que tenha o aval da Anvisa no sentido de segurança, no sentido de boas práticas. Então, já está na Anvisa, a Anvisa alega que falta documentação e eu confio no que eles estão falando. Então, lógico, tem toda essa pressão. Nós queremos sim. É mais uma vacina, uma vacina, eu particularmente sempre falo que é uma vacina que eu acho muito interessante. Eles usam dois vetores diferentes, dois adenovírus diferentes. É a única que tem essa tecnologia e os dados da Rússia falam em 90% de proteção. Então, é uma vacina interessante desde que tenha o aval da Anvisa. Doutora Rosana, não tomar a segunda dose, um milhão e meio de pessoas atrasadas na aplicação da segunda dose, faz a primeira dose ser totalmente perdida ou só reduz a eficácia contra o coronavírus? Ana, tem uma frase que a gente fala na vacinologia que é, dose dada nunca é dose perdida. Então, mesmo que você faça uma primeira dose e você demore um tempo para fazer a segunda dose, você não precisa recomeçar o seu esquema. É óbvio que você não está no melhor intervalo. Então, você pode sim ter um déficit no sentido de ter menor proteção. O que não pode é ficar com uma dose só. Daí não está valendo, porque nós não temos nenhum dado, no estudo que nós fizemos aqui, a gente viu que as duas doses eram necessárias para chegar na Coronavac e naqueles 50,4% de eficácia. Então, imagina com uma dose só e nós estamos vendo casos de pessoas que já tomaram a primeira dose e estão tendo Covid. Então, tem que fazer a segunda dose. Se, eventualmente, tiver um intervalo maior, porque não tinha vacina ou qualquer outro problema, não precisa recomeçar. Vai lá e faça a sua segunda dose. Será necessária a terceira dose do Coronavac ou só uma dose anual de reforço? Bom, pergunta sem resposta por enquanto. Até se comentou o fato de a necessidade de uma terceira dose e, em especial, na população com mais de 60 anos, que a gente sabe tradicionalmente que tem uma imunosenescência, envelhecimento do sistema imune, então, muitas vezes você precisa dar doses a mais para ter resposta. Eu, pessoalmente, não acredito que uma terceira dose vai resolver ou vai melhorar a eficácia da Coronavac. Eu diria que os reforços anuais, os reforços de tempos em tempos vão ser necessários para praticamente todas as vacinas. Não só a Coronavac, toda a vacina de Covid, nós vamos precisar dos reforços. E, talvez, com a Coronavac, a hora que a gente tiver uma geração melhor de vacina, com uma melhor eficácia do que nós estamos tendo hoje, você faça o reforço com uma outra vacina.